Se você quiser falar, liga, você tá tão viciada, você tá igual seu filho, viciada em porra de whatsapp, liga porra que eu atendo. É agora, eu tô viciada de uma taca porra. Ah meu pai do céu. Ah meu pai do céu, pode ser nome de Ternasara. Você não vai mudar não, vai passar a vida toda falando por carinha. Não vai mudar, você me conheceu assim, pornográfica, fuleira, e é assim que eu vou ser sempre. Uma desgraça, você tá velha porra. Tá velha de porrola. Ei, que zona é essa aqui dentro de casa? Desculpa pai. Poxa, foi o que? Por que você não me falou que essa miséria tava dentro de casa? Essa miséria tava lá no quintal, falando no telefone. Bença pai. Pença uma porra, pença uma chonga. Eu já lhe falei, julho, você não fica procurando brincadeira desse jeito. Eu tô brincando não pai. Eu? Eu? Pica a mão porra. Você é o que porra dele? Fazer ele assim, a culpa é sua norma. A culpa é minha caceta. Ah, uma droga. Ô Júlio, eu já lhe falei. Eu fui brincar pai, não brincar não. Eu não fico procurando brincadeira não, já lhe falei. Eu não fico procurando brincadeira não, já lhe falei. Desculpa pai. Cala a mão, tô lhe avisando. Desculpa pai. Osadinha que ele dá é tu norma. Desculpa mãe. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, pra que essa ignorância. Oxe. Aqui osadinha que eu dou a ele, ó. Que cacete na cara. Esse porra. Oxe, pra que essa ignorância, véi? Essa ignorância, ignorância de cu rola, porra. Pra que isso, véi? Pra que isso, porra, vai? Desculpa pai. Desculpa, chunga. Desculpa, chunga. Oxe. Porra.